Hey, Mighty Warriors! Fala, galera! Júlio Matiwar de volta com vocês com mais Hollow Knight. De volta com Hollow Knight, galera. Essa coisa linda de Deus que é este garoto. Nós estamos aqui em Dirt Mouth e vamos voltar para as nossas aventuras. No último vídeo que eu trouxe de Hollow Knight oficial para vocês, porque o último vídeo que eu postei no canal, o vídeo passado, foi jogando Hollow Knight, atualização do canal. Mas eu agora vou considerar como se a gente estivesse começando ali onde a gente estava no último vídeo que eu postei na série de Hollow Knight. E nós estávamos exatamente enfrentando os Louva-Deuses. Então, lá da vila dos Louva-Deuses. Então, nós vamos lá. Vocês veem que eu estou com seis máscaras, seis vidas. Eu peguei quatro fragmentos de máscara já. E peguei três e comprei um, né? E já tenho um a mais também, porque eu enfrentei um monstro ontem de Madrugada. Pena que eu não estava gravando. Mas como é que eu ia imaginar que eu ia enfrentar aquele monstro, né, galera? Estamos aqui no Alegria. O canal está de volta, galera. Ai, que alegria. Vamos lá. Vamos lá. Muito cuidado nessa hora. Muita hora nesse cuidado. Parará você, meu amigo, querido, amado, irmão, camarada. Vamos lá. Falamos muita besteira, meu Deus do céu. Mata o safadão. Completamos o negócio. O que tem por aqui? Tem esse tipo bonito. Onde é que eu deveria ir? Tem uma passagem secreta por aqui, rapaz. Olha que tem aqui alguma coisa. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu queria matar o bicho. Cai. Fultz. Tudo no caminho certo aqui? Como é que é? Tô com medo. Tô com medo. Tô com medinho. Medinho porque eu sou um idiota, né? Fazendo as coisas erradas. Será que é esse o caminho? Porque tem um caminho que eu caio dentro da vila dos louva-a-deuses. Eu vou morrer. Certeza que eu vou levar uma surra lá. Não é esse o caminho, galera. Não é esse o caminho, galera. O que eu vim fazer aqui? Não tem nada aqui. Jura? 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 Jura que não tem nada, galera. Eu não consigo ir lá ainda. Infelizmente. Ai. Burro pra caralho. Meu Deus do céu. Burro pra caralho. Meu Deus do céu, rapaz do céu. O cara é um energúmeno. Quase morre o safado. Vamos que vamos. Vamos explorando. Metroidvania é assim. Metroidvanias. Amores da vida do Zúlio. É. Cara. De verdade. Eu amo eles. E eles me amam? Não. Nem tanto. Eles me fazem sempre sofrer muito. Muito. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos andar. Vamos andar. Never give up. Never surrender. Never give up. Por aqui. Certeza. Esse é o caminho da passagem secreta. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, rapaz. Rapaz do céu. Quanto há jeito pra matar. E a gente, ó. De tona todo mundo. De tona. De tona todos, todos os, 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 os bichos balão. Isso aqui é com a espada lá dos espíritos. Dos espíritos. E aqui a gente cai na, na vila? Cai na vila. Galerinha do mal. Puta que pariu. Eu tenho alguma coisa pra pegar aqui ainda? Eu não lembro. Puta que pariu. Que idiota. Que idiota. Cuidado, Julião. Cuidado que não tem mais nada pra pegar por aqui. Já peguei tudo. Tudo, 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 tudo que eu tinha pra pegar por aqui. Eu peguei. Tchau, rapaziada. Vamos cair no chefe, galera. Ou é quase no chefe, né? Aqui é o caminho pro chefe. É o caminho pro chefe, galera. Agora eu já não sei mais. Ai, meu Deus do céu, mano. Para de morrer à toa. Que que é isso? O que tá acontecendo com você, Julião? Ai, meu Deus. Não se amorra, garoto. Não se mate. Ó, tem um negócio aqui. Tá ligado aquele momento que você não quer fazer essas coisas? O que você fala, mano. Eu vou me fuder, tá ligado? Pra cá, brother. Isso, bro. Isso. Sem medo de ser feliz, rapaz. Sem medo de ser feliz, rapaz do céu. Eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Ai, meu Deus. Cuidado. Muito cuidado nessa hora, garotão. Muito cuidado nessa hora, garotão. Isso. Nada como um jogo preciso, né? Também. Isso. Vamos pegar uns deals. Maravilha. E, galera, eu agora, ao contrário do último gameplay, peguei e comprei aquela lanterninha do jogo. Então, eu já fui em algumas áreas escuras, já tive acesso, já vi que não dava, já explorei um pouco da área dos cristais, mas são coisas que eu vou voltar a fazer de novo com vocês. Belezinha? Oh, caralho, esqueci dele. Ai, cacete, mano. O que é isso que tá acontecendo comigo? Não sei mais jogar. Não sei mais jogar, é gravar. É que você tá gravando, mano. Isso é uma coisa que quem faz conteúdo sabe. Quando você tá gravando, você se fode. Porque você tá com a tua atenção dividida. Caralho! Adivinha quem vai morrer? Adivinha quem vai morrer, galera? Ah, é o Júlio Mighty Warrior. Tá quase morto. Tá quase morto. O Júlio Mighty Warrior vai roubar, galera. Antes de morrer, ele tá pensando, sai a mente e roubar. Mas... Mas tem um banco, mano. Eu quero ir no banco, cara. Como que você... Não, não faz isso comigo. Se eu morrer, eu vou começar lá na puta que pariu agora, galera. Na puta que pariu. Sabe o que eu vou fazer, ó? Ó, eu vou roubar, galera. Eu vou roubar. Você rouba o menu? Sim. Aí você vai lá, aí você volta com energia completa. O problema é que eu vou ter que andar até lá. Começa lá na estação da rainha. Isso é foda. Eu não tenho um lugar mais perto pra descer lá. E aí, gente, cê foda. Cê foda, garotada. Ai, caralho. Cai todo o caminho. Tinha vários lugares pra esbarrar. Mas não, ele cai todo o caminho. Todo. Rapazes e rapazes. Eu não tô gritando pra fazer esse caminho todo de novo. Mas eu ia morrer. Ia perder a minha alma. Ia perder o meu dinheiro. Não vale a pena, basicamente. Isso. Qualquer um que jogue, que tenha jogado esse jogo, sabe que não valeria a pena. E aí, a gente vai fazer o nosso caminho na maior paz. Na tranquilidade. Só que esse caminho tá muito comprido. Tá muito, muito, muito comprido. Eu não vou fazer ele. Eu vou voltar. Vila dos Louva-Deus. Vamos lá, vilinha. Vamos lá, vilinha. Sem marcar, Julião. Sem marcar agora. Dessa vez. Agora é sua vez. É o seu momento, meu garoto. Quase você tem caminho aberto. Livre pra fazer as coisas. Você tem que fazer, garotão. Aqui não dá em lugar nenhum, então. É isso. A fraqueza deles é e não é isso, porque, tipo, às vezes rola, às vezes não. É complicado. É, a gente não pode ir aqui, então a gente vai aonde exatamente, hein? Por aqui? Não, aqui é onde eu tava. E aí? Você vem? Ah, jura? Isso, vem, bonito. Vem pra mim. E agora? Tem que vir aqui, jura? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aos poucos a gente vai pegando o jeito. Mas eu nunca peguei o jeito com esses filhos da puta. Essa é a verdade. É aqui, galera. Fudeu, hein? Vamos lá. Pelo menos a gente já abriu aqui mais um caminho. E vamos que vamos, galerinha. Foda-se. Vamos se fuder. Vamos enfrentar esses caras. Vamos morrer. Kika! Nossa, eles são muito massa. Eles são muito massa, galera. Muito foda, mano. Muito foda, mano. Ai, meu Deus. Comecei mal. Comecei mal. Vamos lá. Vamos lá, galera. Muita tensão. Muita tensão. Foda. Tem que estar sempre no meio aqui pra... Caralho! Caralho! Vou morrer, galerinha. Vou morrer. Puta que pariu. Morri, galerinha. Morri. Perdi meu gold. A coisa... A coisa... A coisa não vai ser boa. Não, 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 não. Não, 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 não. Começar aqui também não é bom. Não é nada bom. Ai, meu Deus do céu. Isso não vai ser legal. Isso vai ser demorado. Vão levar Diversas tentativas Vai ser um empenho Da porra, mano Chega aí, bro Vamos te matar Doce amiguinho Bora correr, né, galera Vamos ver se a gente consegue mais uma tentativa Antes de terminar esse vídeo Honestamente gostaria Que a gente Finalizasse Esta bagaça Com o Este vídeo Já com a nossa alma Intacta E este monstro morto É Não posso garantir Absolutamente Nada Queridos Amigos Queridos Amados Irmãos Colegas Estimados Prezados Companheiros Nada posso Prometer Porque O mundo Neste momento É dos louva-a-deus Olha 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 Viadinho Cadê Minha alma Minha alma Está aqui Do meu lado Sério que eu vou ter que enfrentar Os dois Ok Pelo menos Olha lá O louco De repente Ela tem mais vida Eu não sabia disso Não sabia mesmo Isso amigão A gente está tendo que matar Uns monstrinhos Porque a gente Precisa Tentar É Uh Eu não vou enfrentar você Nem fudendo A gente precisava Coletar um pouco De De Alma De Energia Da alma Para a gente E agora É a hora Galerinha Ai meu deus Agora é a hora Essa música Mano Ai 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 meu deus Olha Eu estou me arriscando Fazendo errado Aqui Hum Pulei Pulei Antes da hora Me fudir Ai meu deus Ai meu deus Essa é a hora Certa Para fazer isso Quando passa Por cima Ó Isso Garoto Ah Filha da puta Não adianta nada Quando você erra Ah Não adiantou Ah Não adiantou Matei um Galera Sério Que são dois Caralho Caralho Rolou Galera Ih Meu deus Ah é Estou mudo Né Porque Obviamente Nem está Difícil Tá ligado Será 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 que Vai ser a segunda Vez Garoto Será Ai meu deus Ai filha Da puta Me pegou Ai meu deus Me pegou Agora Ai meu deus De repente Eu me fudi Caralho Estou quase morto De repente Droga Pelo menos Peguei um De vida Ai caralho Matei um E me empolguei Caralho Galera Matei Galera Eu matei Galera Eu matei Eu não estou Acreditando Vamos recuperar Uma vida Será que acabou Caralho Eu até engasguei Eu matei Os Mantis Lords Galera Nossa Eu não estou Acreditando E olha que massa Galerinha Só mostrar Para vocês Você mata O Mantis Lords E olha Os caras Os caras Se abaixam Assim Te respeitam Agora Você pode Passar por eles Isso Isso É Muito foda E eu vou morrer Aqui Sério Ah não Preciso ir por aqui Porra Ai caralho Eu estou Nervosíssimo Aqui Nervosíssimo Vamos salvar Antes de seguir Adiante Ali Porque ali é uma área Muito difícil Então a gente vai salvar Antes de ir Para outra parte Antes de ir Para o próximo vídeo Porque né A gente salva E aí Acabou o vídeo Uh Quase me fudi Deixou Salvar E aí depois A gente vai No próximo vídeo Explorar E ver A próxima área Que tem logo Além do Mantis Lords Que é uma área Animal de difícil Bizarra Dá uma agonia Fodida Mas por hoje É só galera Julio Mighty Warrior E Hollow Knight Se despedem Não esquece De deixar o seu like Embaixo Comentar Compartilhar Inscrevam-se No Mighty Warrior Reviews E fiquem sempre ligados Nas nossas Próximas aventuras Não esqueçam também De cutucar a sinetinha Fui E aí De cutucar a sinetinha E aí